No Sol a Terceira Cria Baila a noite, baila a dia Minha e faz cava de trilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos Tirando a sua creche De maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos Mas tão leve se mantém Quem brinca com os andarilhos Requebra, quebra a cintura Faz a terra no brandura Para o Sol pintar os milhos E além do mel e do azeite Completo café com leite Com o pão que faz de polvilhos Tendo a laranja da cortis Sem pela, meninos Sem pela, meninos Sem pela, ainda no clubes Serve a reis e maltrabilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meninos R Zo Grand